É oficial, a Easy Invest agora faz parte do Nubank. Na verdade, a gente já sabia disso há muito tempo, mas o que a gente não sabia é que investindo na Easy Invest, a possibilidade do Nubank liberar limite para você é maior, olha só. Salve, salve, meus amigos! Aqui é Alex Coimbra hoje para te dar uma dica muito boa, principalmente se você está louquinho da vida para aumentar o limite do seu Nubank ou mesmo para ter um limite no seu Nubank. Você sabe que já virou uma tendência entre os cartões de crédito digitais oferecer aquele tipo de crédito onde você investe em alguma ação do banco ou no CDB do banco, enfim, e aí aquele investimento vira crédito para você no cartão de crédito, mesmo que você nem tenha o acesso ao cartão de crédito. Isso acontece no Banco Inter, acontece no Nubank, acontece no C6 Bank e deve acontecer em tantos outros bancos bank digitais que a gente ouve falar todo dia. Só que agora o Nubank, além de todas as coisas que ele já oferece, ele passou também a contar com a Easy Invest, que é a maior corretora de investimento digital do Brasil. Então antes a Easy Invest era uma plataforma independente, ela tinha o aplicativozinho para você comprar CDB, comprar ações, investir e tudo mais, só que agora a Easy Invest é do Nubank, o Nubank é dono da Easy Invest e a Easy Invest está sendo incorporada no aplicativo do Nubank. Com isso, você vai ter uma nova possibilidade de aumentar o seu limite do Nubank ou mesmo de ganhar limite do Nubank simplesmente investindo em ações da Easy Invest. Por quê? Isso é uma questão até lógica. O investimento é quando você pega o seu dinheiro e disponibiliza esse dinheiro para que algum terceiro ganhe mais dinheiro em cima disso e você acaba ganhando uma parcela desse lucro. Então quando você pega o seu dinheiro, que já é seu, já está sobre a sua custódia, e deixa esse dinheiro na mão de uma corretora do seu banco, o seu banco está enxergando o quê? Esse cara tem dinheiro para me pagar, então eu posso liberar mais limite de crédito para ele. Porque na pior das hipóteses, esse cliente vai tirar o dinheiro do investimento e vai me pagar. Então isso torna o banco muito mais confiante em liberar crédito para você. É lógico que você vai investir R$30 na Easy Invest, não vai querer que o limite também seja de R$2.000 assim do dia para a noite, porque o cliente ainda depende muito de outras coisas. Por exemplo, o Score, que você precisa ter um Score adequado, o Score equilibrado, não precisa ser o Score maior da galáxia, mas também não pode ser um Score bagunçado com histórico ruim de mal pagador. Se você tem dificuldade em liberar crédito em qualquer banco, principalmente no Nubank, que as pessoas reclamam, Ah, é muito difícil o Nubank liberar crédito. Não é. Não é porque eu já sou cliente do Nubank desde 2014 e eu nunca tive dificuldade com o Nubank. Tudo depende muito do Score, depende muito do seu histórico financeiro. Tem pessoas que têm um velho hábito de pagar as contas com atraso. Ah, mas a conta é de abril e eu paguei em abril. Mas pagou com uma semana de atraso. E isso aí, meu amigo, consta lá que você é mal pagador. Então se você quer ter um Score bom, paga as contas antes da data do vencimento, pare de emprestar seu nome, principalmente para pessoas que você sabe que são inadimplentes. Até porque, se a pessoa não fosse inadimplente, ela não ia pedir o seu nome, criatura. Ela ia usar o nome dela. Então se ela já sujou o nome dela, por que você vai emprestar o seu nome limpo para ela sujar também? Pensa! E depois que você começar a pagar contas em dia, que você parar de emprestar seu nome para pessoas inadimplentes, que você colocar contas no seu nome, que você paga mensalmente, corretamente, como conta de água, conta de internet, conta de força, e assim por diante, isso tudo tende a melhorar o seu Score. E você passa a mostrar para o banco que você merece crédito. Mas se você está com pressa, investe na Easy Invest, que com certeza o Nubank vai te notar com bons olhos, vai olhar para você com simpatia, e vai pensar, esse aqui merece mais crédito, ou esse aqui merece crédito. Porque é assim que os bancos funcionam. Quando você deixa o seu dinheiro na mão do banco, o banco entende que você merece mais crédito. Porque assim você vai se endividar mais, e vai trazer mais lucro para o banco. Enfim, isso aí é uma conversa para um outro vídeo. Você aí gosta da Easy Invest? Já usou a Easy Invest antes? Você acha que vai dar certo essa junção da Easy Invest com o Nubank? Você gosta do Nubank? Ou você tem um rancinho do Nubank por seu banquinho da moda? Qual a sua opinião? Eu quero saber. Comenta aqui que agora eu estou indo nessa. Volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você e tchau.